Oi, gente! É que não dá pra gritar porque tá bom silêncio, né? Tá tipo a rua em silêncio, tá todo mundo em silêncio. E aí se a gente gritar vai ficar um pouco... vai destoar um pouco. Quanto tempo que a gente não aparece nesse canal, amor de Deus. Fala pra mim. Motivo, reforço. Motivo, tudo, né? Correria. Tá aqui pra trás? Ela tem um... Olha o tamanho da cabecinha dela, por isso. É, bebe. Ai, que sono. Bom, a gente vai fazer um tour. Esse vídeo vai ser bem rápido, porque a gente vai mostrar pra vocês como que tá a casa agora. A gente muda na semana que vem. Não sei como, mas a gente muda. E... O que você tá achando disso, Bia? Cansativo, né? Ela não aguenta, mas toda hora vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não aguento. Eu não aguento. Gostosa. Ela acabou de acordar. Tá um pouco sonolento. Bom, a gente vai mostrar como é que tá. Isso se chama, acho que um diário de reforma. O Júlio falou assim, ó, grava você porque eu não entendo. Nunca grava isso na minha vida. Bom, vou mostrar. Bom, vou fazer o tour. Vocês me esperem aqui porque... Muita poeira, né, Limi? Tem muito pó. Vamos ficar aqui fora. E aí acho que não é muito bom pra mim entrar com muito pó. Pera aí. Ó, aqui é a entrada. Aí entra, tem o lavabo. Na verdade é só a pia, tá vendo? Aí vai tirar esse papel de parede daqui, vai trocar isso aqui. E aí aqui tem a porta. Que é só aonde fica o vaso, né? Então aqui, ó, assim tá o vaso. E aí aqui ele vai ser todo preto com efeito de mármore, assim como... Depois eu conto melhor. Temos o escritório que eu não vou nem abrir porque tá tipo assim, cheio de caixa até o teto. Então nem tem porquê. É aqui mais à frente. Agora eu vou passar, tem um andame no caso. Ó, aqui é a cozinha. A gente vai tirar esses adesivos, esses... os móveis. A gente vai trocar. Aquele projeto que vocês já viram. Aqui tinha uma porta que ia pro escritório. A gente fechou porque não ia usar. E aí a cozinha tá deste jeito. Aí aqui é a área de serviço. A gente vai trocar alguns armários porque estão bem ruins, ó. E aí aqui é a escada que vai lá pra baixo. Que a gente teve que trocar tudo lá porque tava tudo podre. Ai, eu tenho medo de encostar nesses fios aqui e levar um choque. Eu, hein? Bom, aí saiu aqui. Temos a sala. A sala tá desse jeito aqui. Aqui é a sala de estar. E aí ali tem até uma lareira, ó. Uma lareira aqui. E aí aqui é a TV. Vai a TV. E aqui é a sala de jantar. Que vai uma mesona aqui. Vou mostrar os projetos aí pra vocês verem como vai ficar. No andar de cima. Olha como tá a escada toda forrada, né? Pra não estragar. Aqui a gente já trocou o piso também. Que eu vou... A gente também teve que colocar esse papelão aqui pra proteger, né? E aí falta instalar os rodapés. Aí a casa era inteira branca. A gente tá pintando de cinzinha. Chama crômio. Da Belloton. Eu prefiro tudo cinza, assim. Porque branco... Ó, como é. Tá vendo? Aí aqui tinha um lustre que tava muito velho. A gente vai trocar o lustre. Aqui tinha uma sala. Que eu vou tentar explicar pra vocês, acho que na planta depois. Porque aqui tinha uma sala de TV. E aqui é a entrada do nosso quarto. Então essa parede aqui dava bem no closet. O que eu fiz? Fechei a sala. A gente fechou. E fez mais um closet, entendeu? Pra cada um ter o seu closet. Primeiro quarto é o meu e do Júlio. Olha que lindo que está ficando, Brasil. Aí aqui é onde vai ficar a cama, né? Aqui vai a minha penteadeira, nessa parede. Ó, ali tá a porta de entrada, né? Aqui vai ficar a cama e tal. Aqui é a penteadeira. Aqui é a porta do banheiro. Olha como tá o banheiro. A gente teve que trocar tudo porque ele tava rachado e com várias infiltrações. Então já que ia ter que quebrar, a gente trocou tudo. Mas assim, tá bem na reforma real. Real, real. Aí aqui é a entrada do closet. Esse closet aqui já existia. Ele era, no caso, um closet só pro casal, né? E aí a gente aumentou aqui, ó. Abriu a porta. Ali era a sala. E aí a gente fechou a sala aqui. Tipo, fechou essa parede aqui. E aqui vai ser o meu closet. Beleza. Saímos do meu closet. Esse closet aqui vai ser o do Júlio. Que no caso eu acabei de descobrir que o closet dele é maior que o meu. Tô brava. Tô... Eu tô brava. Ó, lá é o nosso quarto, então. Aí vindo aqui, o quarto da Bia. Vamos estar também todo assim. E aí a gente tá com o armário aqui já. E aqui é o banheiro dela. Tô gravando com o celular mesmo porque eu esqueci a câmera. Aí o banheiro dela aqui a gente também teve que mexer. Porque tava com vazamento lá embaixo. Aí o revestimento tava todo oco, sabe? Tipo, já tinha entrado água. Então a gente teve que quebrar e fazer de novo ali no chão. Saindo aqui desse quarto, aqui temos um armário para guardar lençóis e toalhas. Nossa, esse armário aqui vai ser muito utilizado, sério. Aí aqui temos a outra suíte. Que vai ser quarto de hóspedes. O banheiro é igual, tá? Não vou nem mostrar. Aqui vai ser o quarto de hóspedes um. E aqui vai ser o quarto de hóspedes dois. Na verdade, verdadeira, por enquanto vai ser quarto de hóspedes, né? Mas depois vai ser pros filhos. Mas pra mais um filho, no mínimo, que a gente vai ter. Aí eu vou lá no outro andar. Quando a gente entra na casa, é o andar do meio. Aí sobe aqui e tem uns quatro, os quatro quartos. Desce. E aí lá embaixo tem mais dois quartos. Claro, quando tudo estiver, né? Arrumado. Ó. A vista, tipo, dá pra ver todo o jardim. Lindo, né? Aqui a escada. Aqui tem um telão. Então aqui vai a mesa de sinuca. E aqui é o espaço gourmet. Aqui é o espaço gourmet, que a gente também vai trocar. Porque a gente não gosta dessa estampa aqui. Dessa... Não sei, dessa cor, sei lá. Então a gente vai trocar esses móveis aqui. E também eles estão bem estragados por dentro. Acho que teve vazamento, não sei. E aí ali tem mais um banheiro. E ó, lá é o quintal. Tá vendo? É a piscina. E eu vou mostrar como era o antes. E o depois. Depois, né? Quando ficar pronto. Tô descendo a escada, ó. Desci a escada. Aqui na minha frente tá o espaço gourmet. Ali tá o quintal. Uh! Tem alguém aí? Tem o quê? Tem um puta de um salão. Que dá o quê? Dá pra nós fazer um salão de festa. Dá pra nós fazer um salão de jogos. Dá pra nós fazer... Ai, que lindo. Muito grande. Dá pra nós fazer... Ó, gente. Será que não tem uma luz aqui? Pra nós mostrar? Ó. Então aqui é a entrada, tá? Tipo, a escada tá aqui. Aí desci a escada, entrei aqui. Ó, entrei aqui. Aí aqui tem um quarto, que vai ser o estúdio do Julio. Tipo, que ele vai forrar toda a parede com espuma. Colocar todos os equipamentos ali. Aqui tem esse super espaço que a gente acha que vai fazer sala de jogos. Que também vai trocar todas as cores. Trocar tudo aqui, né? É... Então a gente não sabe o que a gente vai fazer por aqui ainda. Esse armário aqui também a gente vai trocar. Porque a gente não gosta dessas portas roxas. E aqui tem mais um banheiro. Mais um banheiro. Aceito sugestões, tá? Pro que fazer aqui nessa sala. Tem o estúdio do Julio dentro. A churrasqueira. É aquela escada que vem lá da lavanderia. Tá vendo? E aí... É, aqui a gente tirou também todo o piso. Que tava inteiro quebrado. E aí não ia combinar com esse que a gente vai botar lá atrás. Aí... Aqui tem mais um quarto. Calma. Aqui é tipo... Vai ser meio que um depósitozinho, sabe? Aí aqui tem mais um banheiro e mais um quarto. Tem um banheiro. Que também a gente tá arrumando. Porque ele tava com vazamento. E aqui... Tem um quarto que trancaram. E aqui deste lado tem esse espaço aqui que era um canil. Acho que eles tinham um cachorro grande. Aí lógico que a lagosta e a tilapa não vão ficar aqui, né? Então a gente não sabe o que vai fazer aqui ainda. É porque esse muro aqui ele era só até aqui. Aí a gente subiu o muro pra ficar reto com esse aqui. Porque tinha uma grade aqui, tipo, meio estranha. Então a gente subiu. E aí aqui... Não sabemos. Aceitamos sugestões. Aí aqui estamos, né? Aqui a gente vai colocar umas espreguiçadeiras. E aí ali vai ter um balanço. Ali vai ter uma mesinha com umas cadeirinhas. E ali os sofás, assim, pra ficar descansando. E aqui vai ser... Vai ter uma cobertura, assim, ó. De vidro. Pra quando a gente quiser ficar aqui, sei lá, chover. Se for à noite. Olhando assim... Dá um desespero, né? Tipo assim... Ah, entendi. Vocês vão mudar agora? Entendi. Então é isso aí, né? A Bia tá desse jeito aqui. A gente vai ter que conviver um tempinho aqui com barulho, poeira e bagunça. Mas a gente tá muito feliz. A gente quis mudar. A gente sempre quis morar numa casa. E aí depois que a Bia veio, a gente sentiu essa necessidade. E a gente quis proporcionar uma qualidade de vida melhor pra ela, enfim. E é isso. A gente tá muito feliz. Muito feliz. Com essa nova fase da nossa vida. E a gente vai dividir tudo com vocês. E eu cansei de subir a escada. Beijo, gente. Eu vou lá fora falar pro Júlio se despedir também. A gente revezou. Agora eu entreguei a Bia um pouquinho pra tatar. E vou mostrar a parte de baixo aqui. Eu não sei como é que faz esse negócio de blogueira. Aqui é a área top no bagulho. Se liga. Aqui é a área do churrasco. Vai ter um churrascão top. Ali não serve de nada, né? Ah, fazer pizza. Quem faz pizza em casa? Vai pra puta que pariu. Geladeirinha embutida. Freezer, na verdade, né? Sei lá. Põe a cerveja aí e acabou. É isso. Ali vai ter um projetor, um telão. Telão não, né? Uma tela. Aqui no meio, mesona de sinuca. Pra eu gravar o sinuca castigo agora. Chama. E aqui fora é nossa área de lazer que tá inteira destruída. Tem a piscina ali no fundo. Eu não sei o que vai ter ali no fundo. Mas é isso aí. Tem umas árvores ali. Não sei fazer essas coisas, não. E o bom daqui também é que como a gente tem muita família, o que acontece? Quando a mãe da tatá vem pra São Paulo, ela quer ficar perto da Bia. E aí lá no nosso apartamento, o quarto que sobra, porque tem o nosso quarto, o quarto da Bia, e o meu estúdio. Então chega a mãe da tatá, ela dorme no meu estúdio. Então chega a dar vergonha. A mãe dela dormindo do lado de um monte de bonequinho de Sonic, um monte de tênis, um monte de Juliette, um monte de boné. Você olha e fala, caralho, precisa de um lugar melhor, mano. E aqui vai ter lugar pra receber as pessoas, assim, sem dor de cabeça, mano. E, mano, a tatá falou no stories dela que a gente ia se mudar, aí todo mundo ficou, é em Osasco ainda? Tem que ser em Osasco. Você não pode sair de Osasco. Mano, não é em Osasco. Por quê? Em Osasco só tem um condomínio de casas. E, mano, você é louco, é super valorizado demais, sabe? Você tá maluco. Não tem condição. Então, assim, tem uns caras que falam zoando, mas tem uns caras que falam sério. Abandonou suas raízes, vai sair de Osasco. Eu tenho bagulho tatuado na perna. Tá no sangue, tá na pele, tá aqui, ó. Tá tatuado, ó, 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 ó. Então, assim, isso não influencia em nada. Claro que eu queria me manter lá. Eu gosto muito de ir lá. Lá, como eu sempre digo, eu tenho uma gratidão enorme. Porém, não influenciou porque eu tô perto. Vou estar do lado da minha família que tá lá em Osasco ainda. Da minha tia, né? Minha outra parte da família que tá em Carapicuíba. Meus amigos de Osasco. Então, mano, não vai influenciar em nada. A gente tem sempre que dar um passo à frente, né? Pra pensar na família, pra pensar no trabalho, pra pensar no futuro. E a gente decidiu dar esse passo, mas sem atrapalhar a convivência com quem viveu a vida inteira com a gente, tá ligado? Então, assim, já vou avisar pra não ter comentário. E vai ter do mesmo jeito. Vai ter. E é muito louco, porque assim, minha mãe trabalhava nesse bairro que a gente tá se mudando, né? Quando eu era mais novo, eu falava, como é que é lá? Porque era completamente uma realidade diferente, né, da minha. Eu falava, como é que era lá? Minha mãe, nossa, lá é da hora, só carrão, você não vê lixo na rua. Tipo, falava como se fosse fora do Brasil, né? E não é migãzinha, não. Realmente a gente falava assim, sabe? E nunca imaginei que estaria aqui hoje, mas enfim. No próximo vídeo, mostrando a casa completa, eu abro meu coração pra vocês. Espero que você também esteja feliz pela gente. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estar sempre assistindo nossos vídeos. Os vídeos continuam, o canal Tassiello está de volta agora. A Bia é muito nova, a Reforma, enfim. Então a gente acabou deixando meio de lado. Eu tenho outros quatro canais. Deu uma enrolada, mas estamos de volta nesta nova fase, neste novo lugar e os vídeos continuam. Você que está assistindo, deixa o seu like, se inscreva no canal Tassiello e em breve a gente volta com a continuação. Eu fechei tudo? Vai virando o pai, a preocupação é se fechou os vidros, né? Logo, logo a gente vai trazer a continuação dessa reforma, mostrar como ficou tudo, vou mostrar meu estúdio, mostrar nosso... Enfim, deixa o like, se inscreva no canal e estamos de volta e em breve tem mais. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. É nóis! Tchau!